Isso, boa tarde a toda a população de Presidente Dutra, uma sessão bastante tumultuada no sentido de muitos requerimentos, indicações, projeto de lei, projeto de decreto legislativo. Isso mostra que a Câmara está atuante no sentido de mostrar trabalho para a sociedade de Presidente Dutra. Houve mudança no quadro de vereadores, a chegada do vereador Pastor Itenio e a vereadora Andréa do Jurandia assumindo a primeira secretaria. Isso, com a licença do vereador Tom Santos e o vereador Mano Pingo de Gente, fez hoje um requerimento inscrito, que vai entrar em pauta na próxima sessão, abrindo mão da vaga de segundo secretário. Então hoje eu convoquei a vereadora Andréa e na próxima sessão terá a eleição de segundo vice. E o Pastor Itenio, com a licença do vereador Tom Santos, assumiu o trabalho nessa casa. Quero parabenizar a atitude do vereador Tom Santos, que deu uma oportunidade ao vereador Itenio para mostrar o seu trabalho aqui na Casa do Povo. Essas mudanças alteram alguma situação aqui com relação às sessões, com relação a esse convívio do Zé Diz? Não, não. O que vai alterar é no sentido que o vereador Tom Santos deu uma oportunidade ao vereador Itenio, o representante José Evangelico, o pastor, para mostrar o seu trabalho durante esses 60 dias.